E aí E aí E aí E aí E aí Siga e Sama pa Mora O, lakad sila Kasi, hindi makadaan Ang tricycle at motor na sira Ang tulay So, lakad tayo guys, lakad Saba man, malilakad kasi Medyo Então, mesmo que o dia mais fresco, tem uma árvore de fogo. Então, nós vamos desistirar. Uff! Estou fechando! Acontece que eu estou com medo! O meu irmão é o meu irmão. O meu irmão é o meu irmão. Estou com medo! Mataas kasi ito guys, mataas Hangos na rin ako Ano, kaya pa? Ayan guys Pupunta kasi kami dun Sa bundul Ayan, paakyat na kami Akyat, akyat, akyat Ano, kaya pa? Ito guys, so Ababa ba, tumatakbo pa kunari Grabe guys Grabe yung paakyat Ayan Nagsisisi daw sila Bakit ako sa mga Ababa, may kasama kami bata Katibay ng paglalakad sa bundok Sige Ibang namin kasama na una Sando na sa taas Pakit yan, nakikita niyo guhit na yan Kung ngayon walang na mo Pakit pa yan Kung naririnig yung hangos ko Grabe Ayan guys Habang hinihintay ko yung Aking iba pang kasama Nandun sa huli So, napakataas nga naman talaga Doon tinitira nung aking tiyahe na to Ewan ko ba naman So, andyan pa yung kasama ko Ayan nga, nakikita niyo Nahuli kasi nagpahinga Oh my God Pero exciting tong ano na to Pagpapasyal kay tiyah Ayan, oh ayan Pag hindi nga naman natanggal Ang taba mo diyan Mataas pa ito maare Katarik nga naman Kalalim Pero first dito First dito guys, malamig Kahit maano, sikat ang araw Malamig ng simoy ng hangin Ayan, so pakit na pa kami Oh my God Oh my God guys Pinapanghina na yung tood ko Pahinga May wedding shed doon guys Pahingahan lang yun Pero banda doon pa yung Bahay ng chine namin So, kailangan talaga Matikas ang mga tood Kapatid ko nagpahinga Yung iba pa namin kasama Ayan, nahuli Ayan Oh Ay Agoy Waiting area lang pala to guys Ayan, tuloy na naman ko nalilakad Ayan Andun yun, andun yung kasama ko Sa huling huli Oh My God Grabe Ang ganda diba Masang taas Mara, say hi Ay, pagod na yan Ayan, hi Oh Mara, dito na Hanggang dito na Dito na yung wedding shed Wedding area lang to Hanggang doon pa tayo Oh, diba Oh, exciting Nangayangit na siya Hindi na makahakbang For the first time in your life? Ikaw naman, lagi ka kasi nasa bahay So, kailangan mo Oh, sige Mamunas ka man na ng pawis Dito na tayo talaga Oh Saan ka, isa na Kataandar na Mare ka na lang Kinihintat Kataandar na daw Ano, nagsisisi na ba kayo? Sinasabi sa inyo So guys Lakad na naman ulit kami Kapagpahinga na kami Pero yung unang batch Na una na doon sa taas já está chegando já está chegando é muito mais eu não sei como dias mais mas tudo bem está 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 A gente tem tudo com. Essa é aqui. Essa é a casa. Ainda. Esa é a casa. Não há muito. Ainda. 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 São alguns anos. Há? Não há muito tempo. Não há tempo. é que você está aqui já está aqui eu estou aqui eu acho que isso está aqui eu estou aqui eu estou aqui aqui está a boca é uma boa é ainda mais é muito mais e ainda mais tia, say hi é uma grande surpresa eu sou uma boa eu acho que isso é o que 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 é? o que é o que é aqui é o que é o que é eu acho que é então, direita mais depois de 3 anos é o que é espera, espera eu acho que é eu acho que é é o que é é o que é é o que é é é o que é é o que é 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto